Música Bom, eu vou falar do racismo institucional, que tem um gancho evidente com a fala do Céspedes, que me precedeu, e claro, tem um gancho também grande com a fala do Céspedes. Mas ao contrário deles, que privilegiaram a discussão da ação coletiva, dos movimentos sociais, de uma certa dinâmica da sociedade, de uma certa transformação da sociedade, de uma relação com o Estado, o centro da minha fala é o Estado. O centro da minha fala é o Estado. Embora ele seja do campo dos movimentos sociais, eu trabalhava há muito tempo com os movimentos sociais, isso vem a partir de uma reflexão que me motivou a produzir essas notas. O debate foi o debate que eu acompanhei no Rio de Janeiro, digamos assim, basicamente no Rio de Janeiro, motivado pela vinda transcurrida. quando você sabe, eu vi o Spike Lee ao Brasil, o primeiro a respeito em 1987, ele dirigiu aquele filme do Michael Jackson lá, They Don't Care About Us, de Santa Marta, com as eventos de 10 do movimento, para nomear o outro, e esteve recentemente, quase me lembro de mim hoje, em 2012, no Brasil, e durante uma entrevista, fez a seguinte declaração. Na primeira vez que estive aqui em 1987, fiquei chocada ouvindo que na TV, em revistas, não havia negros. melhorou um pouco, mas há muito o que fazer. Quem nunca veio ao Brasil, e vê a TV brasileira, vê a satélite, vai pensar que todos os brasileiros são noiros de olhos azuis. E esse comentário, eu estava filmando um documentário, o Go vs. Go, esse comentário foi feito por investigar no momento em que o o SCF, o Supremo Tribunal Federal, estava julgando a constitucionalidade das cotas raciais em universidades públicas. Então, caiu um momento em que a questão do racismo, do caminho para acabar com o racismo, estava em pauta na mídia brasileira, que normalmente é um assunto que não tem essa visibilidade. E produziu uma série de debates, debates de diversas autoridades públicas, de diversas personalidades, cartas, leitores, e explodiu nas redes sociais. E eu acompanhei esses debates, que eu tinha na questão, e fiquei, digamos assim, ainda, de ver o quanto persiste ainda na nossa sociedade, o medo de que o Brasil seria uma democracia racial. Por quê? Porque o argumento marcava, não, tem preconceito, preconceito racial, muitas pessoas têm preconceito racial, mas no Brasil não tem nenhum ódio nem a segregação que caracteriza o regime de apartheid, como foi os Estados Unidos, como a África do Sul, etc. Outro argumento. O nosso racismo combina o preconceito de cor e o preconceito de classe. Mas, na verdade, o problema é mais em relação à classe social. É só ver, por exemplo, quando, em casos de negros bem-educados, bem-sucedidos, esse preconceito se desmoroa. e, afinal de contas, todos nós, na sociedade brasileira, esquecemos preconceito, esquecemos racismo na grande confraternização do samba, do carnaval, da cultura popular brasileira. Comunhando esse debate, é que me dei conta, me interessou destacar o que me parece que ainda é bastante ausente do debate público sobre racismo, que é o que? Os mecanismos de discriminação produzidos e operados pelas estruturas e instituições públicas e privadas que, de um lado, os reproduzem e, de outro lado, os fortalecem. ou seja, isso significa adotar um esquema interpretativo que abandona a perspectiva de que as igualdades raciais são produto de ações ou discriminações inspiradas por atitudes ou preconceitos individuais para privilegiar as relações de poder que produzem o próprio preconceito individual, que produz, que paleta, que reproduz, e para privilegiar o racismo institucional. Essas ideias de que há mecanismos de discriminação que estão inscritos na operação do sistema social e que funcionam, até certo ponto, a revelia dos indivíduos. O que significa trabalhar dessa maneira, do meu ponto de vista? Significa entender que o racismo é um mecanismo de poder, um mecanismo fundamental de dominação, de dominar classes, de dominar raças, de dominar pobres, de dominar as etnias. e, modernamente, o seu desenvolvimento foi com o colonialismo, com o genocídio colonizador. Por isso, contou que eu gosto muito, que é Michel Foucault. Ele dizia, escrevia, o racismo é um meio de introduzir um corte entre o que deve viver e o que deve morrer. Quem deve viver e quem deve morrer. o que deve morrer e o que deve viver. Então, pode morrer, por exemplo, a produção agrícola, dos pequenos agricultores, independentes, pode morrer, pode morrer a dimensão, pode morrer outras possibilidades de produção de relações sociais autônomas, com uma certa liberdade, e o que deve viver é um modelo de sociedade construído a partir da dominação de classe. O preconceito e a discriminação são operados a partir daí. O Foucault também diz que o racismo surge com o aparecimento das raças, a distinção das raças, a hierarquia de raças, e a qualificação de certas raças como boas e de outras, ao contrário, como inferiores. Quer dizer, como uma maneira de fragmentar esse campo do biológico, que foi uma incumbência do próprio poder. Então, uma maneira de defasar no interior da população uns grupos em relação aos outros. ou seja, que o racismo faz funcionar, faz atuar com uma relação do tipo guerreiro. O que você quer fazer é preciso que outro morra, de uma maneira que é inteiramente nova e que é precisamente compatível com o exercício do meu poder. Estou entrando por aqui, são as notas que eu tinha, mas eu pretendia entrar depois. Por quê? Porque tanto o Benefico Sérgio, vou dizer para o Ricardo, exatamente porque estão falando do campo dos movimentos, embora alterando de forma extremamente realista, na descrição e na análise da explicitação do campo que eles fazem, eles estão apontando, eles estão apontando, quer dizer, ao longo de todas as suas falas eu fui o dia escrevendo, quer dizer, para um outro ideal de sociedade humana, né? Para uma dimensão que seja mais igualitária, para uma dimensão que seja inclusiva, para um outro tipo de produção, para uma sociedade mais justa, etc, etc, que é o campo da indicação e da ação desses movimentos. E, que agora eu vou falar com tudo isso, mas o que eu estou destacando, né? Como contraposição a isso, é o próprio modo de obviação dos Estados, né? O próprio modo de obviação dos Estados Unidos é produzir, né? O racismo com essa relação guerreira que diz, para que eu viva, né? Para que eu, para que eu viva, né? Alguém deve morrer, né? E quem é esse alguém? É esse grupo social que vai ser definido como inferior, vai ser qualificado como inferior por conta de sua raça, né? Esse fazer morrer, né? Essa relação guerreira, ela pode chegar no limite, né? Que é o fazer morrer mesmo. E o genocídio colonial foi o primeiro exemplo, né? O primeiro exemplo moderno, né? De como essa relação guerreira, ela se efetivou morte, homicídio, matança, né? De uma raça. E que vem se produzindo e se atualizando de formas diversas na história moderna, né? Mas ele pode também se operar através, né? De uma... Não nessa forma limite, não nessa forma limite, né? Que chega ao homicídio, né? Que chega ao genocídio. Mas através do próprio modo de operação do Estado, né? Do biopoder, da biopolítica, né? Que vai fazer viver de formas diferentes, né? Os diferentes grupos sociais, os diferentes grupos raciais. Então, por exemplo, a gente discutiu isso na mesa da tarde. É uma saúde pra parte da população. É outra saúde pública pra outra parte da população. É... O Sérgio Ricardo tava discutindo. A questão do saneamento da produção pra parte da população, né? Que vai ser integrada, né? Que vai ser integrada à sociedade, ter acesso aos direitos civis ou aos testes, né? Com os direitos econômicos, sociais, civis e ambientais, né? É... 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 Isso significa que, estando em operação racional, nós estamos muito distantes de qualquer perspectiva, de uma perspectiva real, ainda que nós tenhamos que lutar por isso, de integração social e urbana desses grupos populacionais pela vida da cidadania. O Benedito fez uma referência na fala dele, colocando que a proposta do Império à época da abolição da escravatura, em 1888, era de integração econômico-social dos negros libertos em quatro décadas. Se situou a república, a proclamação da república, que eu anotei aqui, com um golpe militar contra a abolição. Por que ele está falando isso? Porque a república velha, a república velha não instituída, Ao contrário, excluiu os negros, excluiu esse, de qualquer possibilidade, integração, tanto econômica quanto integração social, através dos direitos civis, etc. A situação mudou a partir de 30, com o governo Vargas, e foi topicamente modificada nos anos que se seguiram. Aí o Benedito fez também uma referência à Constituição de 88, que, com certeza, no processo de redemocratização ampliou os direitos civis, os direitos sociais e políticos também, e generalizou todos esses direitos. Mas o que nós vimos nas duas falas que nos precederam, foi exatamente como, apesar dessa ampliação, muito recente, também tem 25 anos, A extensão desses direitos, a ampliação desses direitos, para esse segmento populacional dos negros, pobres, negros, pobres, moradores desses territórios de periferia, continuou extremamente precária. E, como ao contrário, vários direitos que foram conquistados na Constituição de 88 acabaram sendo desconstruídos nesses 25 anos. Legenda Adriana Zanotto